São 18 horas precisamente em Paris e a marcar a atualidade desta terça-feira, dia 9 de maio, as cerimónias do dia da vitória em Moscou. O presidente russo, Vladimir Putin, acusou os países ocidentais de orquestrar uma guerra contra a Rússia antes de apelar à vitória deste dia 9 de maio. A marcar a atualidade, o presidente angolano, João Lourenço, que acredita que os Estados Unidos e a China podem determinar o fim do conflito russo-ucraniano. No controlo técnico desta emissão está Duos Conceclic e o Jornal começa agora. RFI. As vozes do mundo. A abrir este jornal com notícias de Moscou, o presidente russo, Vladimir Putin, disse esta terça-feira que os países ocidentais estão a orquestrar uma guerra contra a Rússia antes de apelar à vitória durante as celebrações militares na Praça Vermelha, em Moscou, na Edy Ribeiro. O chefe de Estado russo afirmou que foi desencadeada uma autêntica guerra contra a Rússia, garantindo a vitória e acusando os países ocidentais de serem a causa da divisão e das revoluções no mundo. Vladimir Putin apontou o dedo às elites ocidentais, que colocam, na sua opinião, os povos uns contra os outros, dividem as sociedades e provocam conflitos sangrentos. Declarações que recordam a retórica de Moscou na época da Guerra Fria. Após o breve discurso do presidente russo, milhares de militares marcharam na icónica Praça Vermelha de Moscou, ostentando bandeiras russas e soviéticas. O dia da vitória comemora a vitória europeia dos aliados sobre o regime da Alemanha nazi no final da Segunda Guerra Mundial, a 8 de maio de 1945, nos países sob influência da antiga União Soviética a partir de 1967. O dia da vitória passou a ser comemorado no dia 9 de maio, referindo-se ao dia da capitulação das forças nazis perante as tropas soviéticas e passou a ser considerado um dia feriado. A presidente da Comissão Europeia deslocou-se esta terça-feira, dia da Europa, a Kiev, na Ucrânia, para se encontrar com Volodymyr Zelensky, o objetivo de preparar o terreno para as negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia. Uma visita simbólica que acontece depois de uma nova onda de ataques aéreos russos à capital ucraniana. Esta terça-feira, vários mísseis de cruzeiro russo explodiram no ar sobre a capital ucraniana. As autoridades de Kiev dizem ter abatido 23 dos 25 mísseis e não registaram quaisquer vítimas. Esta foi a segunda madrugada consecutiva de grandes ataques aéreos pela Rússia. O chefe de Estado angolano acredita que tanto os Estados Unidos da América como a China podem colocar um ponto final na guerra da Ucrânia. Em declarações à François de Quiatra, João Orenço defende que, se unirem esforços, as duas potências podem ser determinantes para o bom desfecho deste conflito. Pela influência que os Estados Unidos da América têm sobre o Ocidente, pela influência que a China tem sobre a Rússia, tanto não só a China, mas os dois, de um lado os Estados Unidos da América, do outro lado a China, se eles chegarem a um entendimento, essas duas grandes potências podem jogar um papel decisivo na busca da paz definitiva deste conflito russo-ucraniano. Portanto, não apenas a China, que não olhemos só para a China, mas os Estados Unidos da América também têm parte de responsabilidade. Responsabilidade no sentido de que, se quiserem, quer os Estados Unidos, quer a China, juntando energias, forças, podem ser determinantes para o bom desfecho deste conflito russo-ucraniano. Declarações do presidente angolano João Lourenço, em declarações à televisão francesa, a France 24 rumo até à Guiné-Bissau, a coligação de cinco partidos às eleições legislativas, com o PA e GC à cabeça, terá como símbolo uma casa. Há mais de uma semana que a Justiça guiniense tem debatido com os cinco partidos da coligação, sobre a questão do símbolo da coligação. Além do PA e GC, fazem parte da coligação partidos da Aliança Inclusiva Terra Arranca, PCBD, UEM, PSD e MDG. O relato é do nosso correspondente, Moçambaldi. Uma casa com telhado vermelho, com uma estrela negra no centro, com as paredes de estrutura em cores amarelas, uma base em cor verde, com as palavras Terra Arranca, no centro da casa, assim será a bandeira da coligação. Terra Arranca é o nome de um programa que o PA e GC tem apresentado aos guiniense desde 2014, como sendo a bússola para o desenvolvimento do país. Na prática, o símbolo da coligação acaba por ser as cores da bandeira do PA e GC redesenhadas. Agora, é este símbolo de uma casa que a coligação liderada pelo PA e GC e mais outras quatro formações políticas vai ostentar nas eleições de 4 de junho. O Supremo Tribunal de Justiça ainda não fixou as listas definitivas de partidos e coligações admitidos para as eleições, mas fontes do PA e GC admitiram à RFI que o nome da coligação, bem como o símbolo da coligação, foram aprovados. A fixação das listas definitivas é o passo determinante para o arranque do processo, já que é deste processo que se avançará para o sorteio de listas de partidos e coligações no boletim de voto. Esta quarta-feira, dia 10, o PUNUD deve entregar ao Governo da Guiné-Bissau e à Comissão Nacional de Eleições alguns dos materiais de votação. Serão entregues cabines de voto, celos de plástico para as urnas e tinta indelével. A Comissão Nacional de Eleições lançou, na segunda-feira, a campanha da educação cívica de sensibilização aos cidadãos e eleitores e, no sábado, dia 13, arranca oficialmente a campanha eleitoral, no sábado de Bissau, RFI. E, em Cabo Verde, foi lançada uma nova e primeira marca de bebida alcoólica, vodka, entrevista a RFI. José Steiner, um dos proprietários desta marca, explica que o segredo está na utilização das águas de Cabo Verde. A água que nós usamos é a água de Trindade, que é uma água 100% nacional, cabo-herdeana, famosa lá também. E, por ser uma água de qualidade, queremos mesmo apostar em qualidade e não uma água qualquer, não poupamos os custos nesse aspecto, ou seja, investimos um bocadinho mais na água, mas porque temos também boa qualidade e isso, a água é um dos maiores ingredientes mesmo da vodka, ou seja, uma garrafa de vodka, 40% é álcool, ou seja, 60% é a água, ou seja, faz uma grande diferença também a água que usamos. E agora, qual é que eu já disse que então que a ideia é começar a exportar cada vez mais, mas, por exemplo, em Cabo Verde também ainda há espaço para crescer? Nós, na praia, já estamos muito bem no mercado, mas nas outras ilhas ainda nos falta um bocadinho, temos uma representação mais séria, ou seja, de vez em quando mandamos algumas paletes para outras ilhas, mas não é nada ainda suficiente regular, ou seja, pouco a pouco, por exemplo, no ano passado fomos à Fico também em São Vicente, exatamente para fazer contatos lá, e agora, assim que tivermos a próxima produção pronta, vamos tentar também entrar nesses mercados um bocadinho mais forte. A marcar ainda a atualidade em Cabo Verde, o primeiro-ministro cabo-verdeano deu início esta terça-feira à primeira visita oficial a Marrocos, Ulisses Correia e Silva vai participar no Fórum Económico em Rabá, assinar acordos bilaterais e o governo a reconhecer a integralidade territorial marroquina. Tem lugar esta noite a primeira mão das meias finais da Liga dos Campeões Europeus de Futebol. Nesta primeira meia-final os paninhóis do Real Madrid recebem os britânicos do Manchester City. Em entrevista à RFI, Pedro Pacheco, central luso-suíço formado no Basilei e que hoje representa a Mafra em Portugal, abordou dois jogos da Liga dos Campeões e esta final antecipada entre o Real Madrid e o Manchester City. Eu acho que já temos a final antecipada entre o Real Madrid e o Manchester City. Digamos que seriam as duas equipas mais fortes, não só nas meias-finais como nos quartos-finais. Dizia-se logo que eram as duas equipas mais fortes. O sorteio ditou que não se poderiam enfrentar na final. Eu creio que o City esteja neste momento numa melhor fase. Eliminaram o Bayern e o Bayern é o clube que é. Mas mesmo na Premier League tem estado muito bem. O Real Madrid na Champions tem estado muito bem. Na Liga Espanhola nem tanto, mas o Real Madrid é o Real Madrid, não é? E eles foram feitos para a Champions. Por isso, pode esperar tudo. Já que no ano passado nas meias também aconteceu exatamente a mesma coisa. Foram dois jogos incríveis em que no segundo jogo principalmente achava-se que o Real Madrid ia perder facilmente e acabou por dar a volta nos minutos finais. Por isso, tanto o City como o Real Madrid acho que há uma eliminatória e o Milan surpreendo-me muitas duas estarem nas meias finais. Não estava à espera. O Inter, eu na altura achava mesmo que já o Porto tinha condições para eliminar o Inter. Não aconteceu. O Benfica achei mais ainda que tinha condições para o conseguir, mas também não aconteceu. O Milan surpreendeu-me muito o facto de ter eliminado o Naples. O Naples não está na melhor fase da temporada deles. O Milan tem estado bem na Champions e acredito que também vai ser reenido, mas acredito que acho que o Milan vai conseguir ir à final. É a minha opinião e vai ganhar o City ou mesmo o Real Madrid. Mas está tudo em aberto. Declarações de Pedro Pacheco, Defesa Central Português entrevistado por Marco Martins.